Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Se eu forode aqui, me permite abrir livros. Tem que mudar o dinheiro. Que eu não sei se vou continuar por aqui. Porque já é 10 horas também. É mulher que começa a ser chamada. Mas amanhã me resolve. É ir mesmo até lá. Falou. Usador left or dada? Vamos lá, galera, vamos lá. Correndo essa bagaça aqui. Eu vou rodar ele. Toma! Ele não roda de jeito nenhum. Mas o cara é tão bom assim. Acho que sim, porque ele ganhou pra até agora e eu estou em primeiro. Ele já tá em primeiro É então, eu fui ver a descrição Agora ele tá Tem o recordista da pista Eu vou pegar meu ventinho Sai ver o ventinho feio Que eu vou sortar Não, não faz isso não Nossa, que história Nossa 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 É isso aí É sacanagem É sacanagem buscada Não é nem eu Tá ligado Olha que destroyer sujo Ele tá tentando me acertar Caso bom E errei Aí depois Ah, mano Não peguei o checkpoint Olha que filha da mãe Cara, eu vi Ah, mano Olha o Luigi Tá matando todo mundo, cara Destroyer o Luigi Nunca mais vai correr Mais pra gente Não, lá já começou Olha lá Eu tô achando Não, mano Você vai ver Eu vou pegar aqui Eu vou chegar Vai tirar da puta Toma devagar Toma devagar, vai devagar, mano Olha o carro Vamos lá, vamos lá Caramba, mano Ah, aí ó Mega lodão Tomou no botão Oi, no Vai, tonto Eu sei fazer rima Eu sei que tu é cantar rap Ai, cara Olha, o outro ali Levou a cerca Levou a cerca no peito Caralho Caralho, mano Que estrutura é essa aqui Ah, se tu não sabe Que chamou a corrida Transformers Eu tô falando Ele não acredita, cara Então nunca correram Essas corridas Toma aí, ô trouxa Mas o cara O cara é recordista Aqui na corrida O carro do Destroyer Explodido Me atrapalhou Ah, já começou A putaria Já Já começou A putaria Na frente Aí Aí Eu já fui lá em cima Já Já quis cortar caminho Eu vi Nossa, velho O que vai fazer isso aqui? Ah, velho Não, não tem como fazer Se não tivesse essas bombas aqui Dava até pra fazer Mas vai tomar Luiz pra cima Ah, neguinho Já tá tudo errando Tá tudo fodido Vai ver Eu vou voltar lá Vou começar a explodir Todo mundo Como é que faz essa porra? Olha aqui, velho Ah, velho Ah, batido com o dele Não, caramba Ah, mano Olha lá Todo mundo errando O metrangel é um viado Fica atirando As minhas coisas Olha lá Achei que ele ia atrapalhar Ah, não Mano, batido Não, mano Isso aí é Falar pra você, cara Isso aí é corrida 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 do Kramuel Ah, não Ah, velho Olha onde que eu errei aqui Junto com o Mega Parte mais fácil do jogo É pra cá Pera aí Eu não fui passar assim Nossa, velho Que porra Eu vou passar do parkour Caiu Sobe, sobe Acho que é pra caramba Pera aí Quer ver Quer ver daqui Cabral Ah, mano Não quero dizer nada Mas dá pra dar um roubei Isso aí Roubei na cara Eu acho que eu vou pular ali também Acho que eu peguei a moralzinha Que você falou Tu viu ali o que eu tava É só roubar Ah, não dá É só ir de uma galinha O Firehead saiu Firehead saiu Não sei Olha o cara ali, mano Filha da mãe Nossa, velho Largaram bomba Aquelas Pera aí Pera aí O Luínio Ai, caralho O Luínio Eu morri Eu caí Ai, mano Eu caí lá embaixo Não virou isso aí Não gostei Eu gostei Ai, o cara O cara me arrondou Filha da puta Ah, mano Que vacilo, velho Oh, vou passar pra você Tô muito bem, mano Tá bom Como é que passa Esse bagulho aqui, mano Ah, eu já caí Do outro lado aqui Já vou pegar aqui mesmo É aqui mesmo Olha, tem uma seca Aqui, umas frutas Aqui, um bagulho Como é que pega Essas frutas aqui Ah, meu carro não passa Ali, mano Olha lá, mano Tive uma horta ali, ó É sério Tive uma horta ali O que tanto Mano, por que você tem que ir Que eu bati ali do bagulho? Eu não tento pular reto, mano Olha lá, o Destroyer Destroyer terminou em segundo, cara É uma all right ali? Aham, eu vou roubar de novo Roubei de novo Como é que faz isso aí? Ah, errei, velho Pô, é GTA essa corrida É GTA, pode meter o sarrafo aí Cadê, mano? Sai, sai da corrida Sai da corrida Sai, aí Pronto Cara da puta Olha lá, tem um cara lá de carro lá esperando lá Pra explodir, eu quero ver Não tenho certeza Parece só descer do carro Da ré, da ré Ah, não dá pra roubar, velho Roubar onde, essa corrida aqui? Mentira isso aqui Mano, eu vou falar uma coisa pra você, cara Quem inventou essa corrida aqui vai cagar, mano Rob na porta aí, cara Ah, mentira Onde eu fui? Aqui Cai ali, mano Sai, sai do carro, sai do carro Pula pra queda Quando dá pra roubar aqui Nossa, eu já tô na última volta dessa corrida Ah, velho O cara pulou tonto Ai, comentei suicídio Galera, é o seguinte Essa corrida aqui lá, não, não tem jeito não Isso aí, os caras Muito fácil de roubar Fácil aonde? Explica aí Essa aí, tipo Vai, ó, aí Vai devagarinho Seguir na roupa e espreia agora Aí cai ali, né? É, cai onde eu tô Ah, tá, então já era Olha lá, o Mega Lodon já ensinando os macetes da roubadeira Não pode roubar no GTA GTA, o jogo seguro Nossa Sem roubadeira, tá ligado? Vou tomar NC Não Daí é no fu Olha lá A hora que eu ia fazer Agora eu ia fazer Agora eu ia terminar Ah, eu ia, sério Oxe Tá ligado? O que eu ia trazer É sempre termina Não Não, eu ia terminar Agora eu peguei os nomes da corrida Mas é isso aí, galera É nóis, hein? É nóis, hein? Foda-se E de novo? Ah, de novo? Ah, de novo? Obrigado.